Viu a Mônica falando aí de imposto de renda, a gente continua nesse assunto porque a Receita Federal espera receber 900 mil declarações do imposto de renda em Goiás este ano e até agora menos de um terço dos contribuintes as suas contas com o Léo. Muita gente ainda que tem que entregar essa declaração, Sueli. Tem que ficar de olho no prazo e nas regras também. Vamos falar mais sobre esse assunto agora com o presidente do Conselho de Contabilidade em Goiás, Edson Bento dos Santos está aqui para tirar suas dúvidas, e-mail, QVT e WhatsApp abertos para você participar. Bom dia. Bom dia, Sueli. Bom dia, presidente. Muito obrigada pela presença aqui. Vocês que têm um trabalho em parceria com a Receita de Orientação dos Contribuintes, eu gostaria que a gente começasse falando sobre as mudanças mais importantes na declaração deste ano. Quais foram? Então, as mudanças pontuais que ocorreram este ano foram a primeira redução da idade do dependente, que era 14 anos, passou para 12. Este ano, a partir deste ano, 12 anos. Tem que colocar o CPF na declaração do dependente. Também tivemos algumas mudanças, tais como no rendimento, na declaração, no preenchimento dos rendimentos isentos e não tributados. Também há necessidade de fazer toda a identificação. E são mudanças bem pontuais, mas também não foram tão relevantes, não. É sempre bom ficar de olho, de qualquer forma, né? Já temos perguntas aqui, telespectadores escrevendo para a gente, como José Flávio Nunes. Ele quer saber se quem tem acima de 30 mil reais na poupança se é obrigado a declarar. Não, a poupança é o seguinte, só a partir de 300 mil, isso não poupança, mas todos os bens. Passou de 300 mil, já é um item pontual de obrigatoriedade da declaração. Ou seja, se você tem bens acumulados total acima de 300 mil, é obrigado. Mas tem que colocar na declaração que tem poupança? A poupança, todos os bens. A poupança, se você tiver um real, tem que colocar. É obrigatório. Todos os saldos bancários, inclusive é um objeto de conferência da Receita, todos os saldos das contas bancárias. Todas as contas bancárias, todos os bens patrimoniais são obrigados a ser lançados na declaração do Imposto de Renda. O Leomar, ele pergunta algo nessa mesma linha. A movimentação bancária entra na declaração? É justamente isso que o senhor estava destacando, né? Tem que declarar também. É obrigatório. O saldo, na realidade, a conta bancária, você vai colocar o saldo final do ano, né? Isso tem que observar também, porque a movimentação durante o ano, se passar do limite de 2 mil reais, por exemplo, o próprio banco vai informar a Receita Federal essa movimentação. Isso tem uma instituição normativa de 2015 que já trouxe essa obrigatoriedade, que é da E-Financeira. O banco é obrigado a entregar à Receita Federal toda a movimentação. Portanto, a Receita já tem esse controle. E ao chegar ao final do ano, você é obrigado a colocar o saldo final. Então, o presidente do Conselho Regional de Contabilidade continuou conosco para responder daqui a pouquinho a sua pergunta. Pode ser? Pode ser. Então, daqui a pouquinho, então, presidente. Até já. Obrigado.